Nas Mixagens AJ Jackson Maraújo Mais no volume máximo Eu tenho que dizer Eu quero dizer Eu estou te enfrustando E é uma快agem Eu estou te enfrustando Eu vou fazer melhorar Eu vou Bradley Porque éarts Me pôr gelerant formas Eu vou claro Tchau. Tchau. www.portalautosom.com.br O verdadeiro portal do som automotivo. Tchau. Tchau.